Fala pessoal, beleza? Pessoal, tô com a placa-mãe aqui da Gigabyte, GA-H110M-S2 Eu tô aqui na BIOS dela, eu vou ensinar a vocês como que dá o boot nessa placa-mãe aqui, tá? Então você vai montar o seu pendrive, tá? Você pode montar ele aí no Rufus, como MBR ou GPT, tá? Aí você monta o seu pendrive aqui com o Windows 10, Windows 11, enfim, como você queira montar Beleza? Montou o pendrive, conecta o pendrive, desliga o computador, conecta o pendrive Liga o computador, vai apertando a tecla Delete Nessa BIOS aqui, nessa placa-mãe você vai entrar com a tecla Delete na BIOS, tá? Aí pessoal, você vai fazer o seguinte Você vai ver aqui, ó, Save e Exit, tá vendo? Save e Exit, onde eu tô aqui com o cursor E aqui vai aparecer o seu pendrive O meu é o Sandisk, então aparece a marca do pendrive Se o seu não for de marca, por exemplo, é o mais generiquinho Vai aparecer o USB, Generic Disk ou a marca do seu pendrive Presta atenção, pessoal, que aqui tem uma espécie de pegadinha Esse Sandisk, por exemplo, se eu clicar nessa opção aqui É se eu montei o pendrive em MBR Aí é Sandisk Se eu montei um pendrive em UF, no Rufus, em GPT Se eu montei ele em GPT, então vai ser essa a segunda opção Essa primeira vai ser se você montou o pendrive em MBR E essa em GPT, lá no Rufus, beleza? Então como eu montei no GPT esse pendrive Vou clicar aqui, ó, dar um duplo clique aqui Aí ele já vai inicializar do pendrive Você vê que é super tranquilo, tá, pessoal? Não tem muito segredo Essa BIOS não tem muita pegadinha Pra você fazer o boot Pra você fazer a formatação Agora é só esperar aí que ele vai entrar aí A partir do pendrive Pessoal, deixa o seu like Dá uma olhadinha aqui na descrição do vídeo Eu sempre deixo links bacanas aqui Pra você conhecer na descrição do vídeo Se inscreva aqui no canal, deixa o seu like Vou mostrar aqui pra você, ó Tá vendo? Entrou aqui na tela Um forte abraço Seu comentário E até o próximo vídeo Falou!